Alô meus amigos do canal, estamos de volta mais uma vez Carlos César Azevedo na área e nós estamos aqui na zona leste de Teresina no Piauí, paróquia de São Cristóvão, bairro Morada do Sol, zona leste de Teresina, certo? Não me recordo o nome dessa avenida aqui, não sei se é Orlando Carvalho, se eu tiver certo ou errado alguém me corrija aí nos comentários, certo? E nós estamos aqui na missa Misericórdia, 14 anos com o padre Newton, um excelente padre, educadíssimo só até aí, viu? Pense-se meu amigo, num padre legal, bacana, o padre Newton também, ele trabalhou muito ali na igreja da Santíssima Trindade no bairro Primavera, ainda foi algumas missas com ele lá, padre muito querido na zona norte de Teresina, ele é natural da cidade Moritiba, Bahia, chegou aqui em Teresina no Piauí em 2002, na capital, ele também esteve à frente da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina aqui no Piauí, muito querido, o bispo transferiu ele para cá justamente por causa da multidão, certo? Lá na igreja da Santíssima Trindade no bairro Primavera, o espaço estava pequeno, certo? Para a missa, certo? Da missa da Misericórdia, aí transferiram ele para cá justamente por causa do espaço, o espaço aqui é enorme, mais largo, certo? E trouxeram ele para cá, e aqui ele está, 14 anos aí na frente, certo? Pense num padre muito educado, legal, e aqui é a primeira parte da praça, certo? E já está lotado já a praça aqui, como você pode ver, certo? Eita, deu 37 graus, poxa, como está quente, 37, já são 8 e 9, está quente. Voltando ao assunto, aqui é a primeira parte da praça, e lá na frente já é a segunda, certo? O pessoal está se abandonando ali, o calorzinho no pescoço ali, está que está. Olha aí, 37 graus, meu amigo, não é brincadeira não, certo? E aí o padre Newton foi transferido para cá e aqui ele está, certo? Muito querido aqui em Teresina o padre Newton, demais, gente muito boa, educado, padre sensacional. E olha só a multidão aí, muita gente, pois é, ele é da Bahia, é, Muritiba, Muritiba da Bahia, chegou aqui em Teresina, no Piauí, em 2002, é, na capital, ainda hoje ele está por aqui, certo? Pois seja bem-vindo, querido padre, e olha aí a multidão aí, meu amigo, certo? Muita gente mesmo, muita gente mesmo, é, participando aí, né, da missa, da misericórdia, 14 anos com o padre Newton, pois é. Ah, o padre Newton fosse lá para a igreja da Vila Operária, a zona norte de Teresina, certo? Lá é tradição, terça-feira, às novenas, é. É, com certeza a multidão ia gostar, porque a zona norte dá valor ao padre Newton, gente muito boa, legal mesmo, bacana. Pois é, pessoal, e nós estamos aqui, né? Paróquia de São Cristóvão, Barro Morada do Sol, Zona Ler de Teresina, estamos fazendo essa belíssima gravação aqui, não ia deixar de fazer, né? E eu estou com muita cautela, né, porque sempre eu gosto de fazer minhas gravações, eu gosto de primeiro vir para ver como é que é a altura aí dos fios, dos portes, se tem antena ou torre, né, para ter muito cuidado. E eu estou aqui, né, já chegando um pouco atrasado, mas o padre já está indo no palco, certo? Deixa eu fazer somente essas gravações aqui, que eu vou ver se eu consigo me aproximar mais um pouquinho lá do palco. E vou dar aqui um zoom aqui, o pessoal está se abanando ali, o calor ali está em cima, 37 graus, meu amigo, vou te contar, viu? E já está chegando o dezembro aí, né, já vai começar a chuvazinha aí de leve, sempre pelo Natal chove também. Deixa eu me aproximar aqui um pouquinho aqui, metendo aqui um zoom aqui, olha, muita gente, viu? Gente demais mesmo, né, o pessoal está abanando ali o lenço ali no pescoço, cara do calorzão, meu amigo. Demais mesmo, olha como tem o show em Teresina aqui, direto, certo? Agora em dezembro vai ter esse POAP, começar no dia 3, termina no dia 10. Dia 3, dezembro, domingo, né, e terminando dia 10, domingo também, vai passar uma semana todinha, né? E sexta-feira agora já vai ter Jorge e Matheus no estacionamento do Teresina Shop, né? E Simone Mendes também vai participar. Não sei quem vai entrar primeiro, né, se é Jorge e Matheus ou ela, Simone Mendes, certo? Pois é. Quinta, dia 29 de novembro, né? Hoje, certo? Está acontecendo a Missa da Misericórdia, com 14 anos, com o padre Newton. Pois é, é um excelente padre, muito educado. Olha ali, do lado direito ali, do lado esquerdo, um campuzinho ali, meu amigo, só site. Muito bem, para as pessoas brincarem aí, se divertirem, né? Olha aí o farolzão aí, estou aqui um pouquinho distante. Eu estou quase com 500 metros de distância, porque o carro ficou um pouco distante aí por causa do trânsito, certo? Mas, o drone é valente, o drone vai lá. Vou me aproximar aqui mais um pouquinho aqui, certo? Me aproximar aqui mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Olha como tem gente, muita gente mesmo. É, eu, o bispo, né, foi que me informaram. Tiraram ele de lá, tiraram ele lá da igreja, da Santíssima Trindade, no bairro Primavera, Zona Norte de Teresina, e trouxeram ele para cá. E aqui ele está, certo? Pois é, aqui ele está. E o pessoal, estão aí, meu amigo, junto com ele, né? Já há 14 anos, e aí está aí. Ele mostrando aí, para o público ver como é que é o negócio. E nesse exato momento, ele parou, né? De falar um pouco, e agora a banda começa a tocar uma bandazinha aí, né? Pois é, olha como é que está de católicos aí, meu amigo. Muita gente mesmo. Deixa eu me aproximar aqui um pouquinho. Vou me arriscar aqui um pouco, né? Mas um pouco só, né? Porque sempre, como eu digo, eu gosto de fazer uma gravação à noite. Primeiro eu gosto de ir pela manhã, para me olhar o que eu faço, o que eu não faço. Até que altura eu posso me aproximar do palco, né? Tudo com muito cuidado, né? Para nada sair errado, certo? Mas olha aí a multidão, rapaz. Muita gente, mas muita gente mesmo, né? Estão marcando presença aí, viu? E o calorzão em cima. O calor está em cima, meu amigo. Demais mesmo. Pois é. E agora, quinta-feira, 29 de novembro aí. Olha aí, como é que está aí, certo? Agora ali tem uma pessoa acenando ali. A minha próxima aqui. Ah, está certo. É a linguagem dela lá. As pessoas que são mudas e surdas, né? Olha lá a banda lá, certo? Olha ali a banda ali. Beleza aí. Um jogo de luz. Bacana mesmo aí. Legal, certo? E o calorzão em cima, certo? Em cima mesmo. Chuva que é bom, não tem não. Agora não, de maneira alguma. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho, certo? Me afastar aqui um pouco. Pois é, pessoal. Pois é, pessoal. Aí, ó. Espoap, né? Dezembro, dia 3. Termina dia 10. Dia 10 é chão de avião, né? Aí, fazer uma grande festa lá na Espoap. Se der tudo certo, eu vou comparecer por lá, né? Vou comparecer, fazer uma gravaçãozinha, né? Lá vai ter leilão de gado. Vai ter muitos tratores para vender, máquinas agrícolas para vender, para negociar. Vem muita gente de fora aí, né? É um negócio interessante lá, legal. Espoap é bacana demais. Espoap Teresina tem vaquejada, tem show durante a semana toda. Começa no dia 3, termina no dia 10. Às sextas já é Jorge e Matheus. Na estacionamento do Teresina Shoppe. Simone Mendes também está participando da festa lá. Olha como Teresina está cheia de show, né? São opções para todo lugar aí, graças a Deus. Só não tem praia, né? É distante, mas voar está tendo aí. Praticamente quase toda noite aí, né? E se não chover, eu posso até aparecer por lá. Então vai espoap como Jorge e Matheus lá fazendo o show dele lá, certo? Pois é, olha aí o campuzinho aí. Futebol bem organizadinho aí, bacana mesmo. Olha aí, show de imagem aí, pessoal. Certo? Show de imagem aqui na paróquia de São Cristóvão. Bairro Morada do Sol. Zona Leste de Teresina. Pois é, legal, bacana. Muita gente, muita gente veio realmente para a missa, né? Muita gente. Está ótimo, até demais. Missa Misericórdia. Olha aí. Beleza, bacana. Sensacional. Eu espero que o povo tenha gostado aí da gravação, certo? Cheguei um pouco atrasado, mas... Ainda deu para fazer alguma coisa, certo? E também, pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que estão se inscrevendo, certo? E vem muita coisa boa aí, né? Está o ano novo aí se aproximando. Espero que venha com mais cautela aí esse calorzão, né? E a chuva também venha com mais cautela um pouquinho, que não venha muito pesado não para não prejudicar a população, né? Porque o calor está demais, né? Estão falando aí que se a chuva vem, vem com muito vento, vem com muita ventania, né? Vento forte, chuva forte. Espero que isso não aconteça, não. Agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que estão se inscrevendo, certo? Fique com Deus e até a próxima. Ainda vem muita coisa boa aí, pessoal. Valeu, fique com Deus. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.